E aí galera, e é, e a Jade Picom hoje fez um desabafo onde ela teme ser eliminada no paredão contra o seu rival Arthur Aguiar. Então antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar o que virou notícia. Então vamos lá falar um pouco do que aconteceu hoje com a Jade. É, e esse sétimo paredão do BBB22 está dando o que falar nas redes sociais. Por se tratar da grande disputa que estava todo mundo esperando para ver no que ia dar entre os dois rivais, que é Jade Picom e Arthur Aguiar. Aí está realmente rolando uma grande discussão nas redes sociais da forma realmente como aconteceu. Aí principalmente no Twitter, acabou viralizando hoje a fala da Jade no Raio X, que ela deu a entender que está temendo ser eliminada. E ela está pedindo para as pessoas realmente votarem no Arthur. Em resumo, na verdade a Jade hoje no Raio X, ela desabafou sobre esse mega paredão, revelando que ela temia ser eliminada nesse paredão. Que o Arthur também estaria participando. Ela falando assim, já passo mal. E ela também, para resolver essas questões com o Arthur, que ela inclusive já tinha falado um pouco antes. Aí ela resolveu enfatizar bem para as pessoas votarem fora Arthur. Aí ela acabou também por falar um pouco do que ela já tinha falado antes no jogo da Discord da semana passada. Ou seja, no jogo da Discord ela falou que realmente a forma como os dois resolveriam o conflito seria basicamente um paredão em que os dois participassem. E a resolução seria basicamente com a eliminação de um dos dois e quando um dos dois saísse pela porta da casa. E a Jade ainda completou, deixando bem claro que ela não queria sair e pediu para votarem muito no Arthur para que ele saia. Apesar desse posicionamento da Jade, os administradores das redes sociais dela aqui fora da casa resolveram fazer uma estratégia um pouco diferente. Quando o Jade está dentro da casa pedindo para votarem para tirar o Arthur, os administradores das redes sociais dela estão pedindo para tirar a Jessilani. Aí nisso eles acabaram decepcionando um pouco o público, por publicarem esse fora Jessilani, que acabou não tendo saída. Acabou sendo alvo de várias piadas, vários memes, porque acabaram também sendo chamados de arregões e covardes. Porque realmente quem está dentro da casa não sabe como está a situação aqui fora. E aparentemente o Arthur está em uma situação melhor. De acordo com as pesquisas que estão sendo feitas, aparentemente o Arthur tende a permanecer dentro da casa. Mas e aí galera, o que vocês acham da atitude de Jade que ocorreu com o Big Phone e dela puxar o Arthur para o paredão? Agora eu vou falar um pouco da minha opinião. Eu acho que para ela não tinha outra saída. Se ela puxasse outra pessoa seria meio que... Seria meio incoerente. Porque ela estava ali focando em Arthur. Era bem claro para todo mundo. Ela focando em Arthur para puxar para o paredão. Aí quando ela tem a possibilidade de colocar ela no paredão. Ele no paredão. Ela puxaria outra pessoa. Aí fica meio incoerente. Ela talvez pudesse inventar outra história que... Não sei. Que queria pegar ele na final. Alguma coisa assim. Mas realmente eu não vi outra saída nesse caso. Mas e aí? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários para a gente entender basicamente o que vocês estão pensando. E valeu! Até a próxima! Até a próxima!